Ué, será que eu tô no canal certo? Deixa eu ver, peraí, Katia Bazan, mais de 100 mil inscritos, ué, é isso aí, tô no canal certo. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas achando que teve alguma coisa errada aqui, fique tranquilo, eu me chamo Patrick Manosso e eu trabalho com a Katia desde março de 2016, ou seja, foi há 84 anos. Quase 6 anos. E você vai me ver mais vezes por aqui, já que eu e a Katia estamos bolando um projeto bem legal que vai sair ali na metade de março. Mas agora vamos ao que interessa. E nesse vídeo eu espero tirar todas essas dúvidas sobre como começar aí nesse mundo digital, sobre cursos e tudo mais. E se você é um terapeuta ou tem muito conhecimento na área do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade, e gostaria de pegar esse conhecimento, transformar num método e poder atingir o maior número de pessoas, você está no lugar certo. E antes de mais nada, nós precisamos ter muita clareza sobre o que nós vamos falar, com quem nós vamos falar e como que nós vamos nos posicionar nesse mundo digital. A primeira coisa que você precisa definir é o seu nicho, ou seja, o seu mercado de atuação. E vamos dar um exemplo, vamos supor que você seja um estudioso de autoconhecimento. Só que você concorda comigo que autoconhecimento é um termo extremamente grande? Dentro de autoconhecimento nós vamos ter propósito de vida, realizações profissionais, meditação, ansiedade, enfim, há N coisas aí dentro do autoconhecimento que você poderia falar. Então a primeira coisa que você precisa definir é o seu tema central, aquele tema que você vai guiar o seu trabalho, que você vai ser reconhecido e que você vai construir a sua autoridade ao redor disso. E pra você ter um norte nisso aí, você pode pensar na sua história de vida mesmo. Quais foram as dificuldades que você já viveu, quais foram as dores que você já venceu, aquelas coisas que você conseguiu conquistar através de um método, através de um conhecimento, que transformou a sua vida e que você gostaria de levar pra mais pessoas. Por exemplo, você poderia ser uma pessoa extremamente ansiosa e aí através de uma técnica ou através de um conhecimento específico, você conseguiu vencer a ansiedade. Ou então você era infeliz no seu trabalho e agora você ama aquilo que faz e quer ajudar outras pessoas também a encontrar seu propósito de vida ou enfim, se reposicionarem no mercado de trabalho. Faça uma reflexão nessa vida aí, anote esses pontos gerais e caso você não tenha passado por uma transformação, não tenha um método que você estudou e desenvolveu, então escolha algum campo que você gosta de estudar, algum assunto que você gosta de estudar e no meio do caminho você vai se desenvolvendo nisso. A segunda coisa é que precisamos ter clareza com quem nós estaremos falando. Dentro da internet a gente tem um mar de pessoas e a gente não pode falar com todo mundo. Ou seja, você tem que definir aí quem são as pessoas que vão se conectar com você ou que você queira falar que você pode ajudar. E um dos pontos muito importantes, a tua história é que vai conectar basicamente com as pessoas. Ou seja, se você lá atrás teve um problema de ansiedade, é muito provável que a sua persona, essa pessoa que você vai falar, é aquela pessoa que hoje está sentindo ansiedade, que hoje está passando pelos problemas que você já venceu. Então se você fizer uma reflexão, olhar aí, voltar uns anos para trás, antes de você ter o conhecimento que você tem, você vai estar enxergando a persona, a pessoa que você tem que falar hoje. Então quando você for montar um conteúdo, pense que você está falando para o você do passado que ainda não teve o conhecimento que você tem hoje. E o terceiro ponto é você entender como criador de conteúdo quem é você. Dentro dessas pessoas aí nós vamos ter os experts, que são aquelas pessoas que têm uma expertise em algum conhecimento, ou seja, dominam aquele assunto. Normalmente são pessoas que já estudam há muitos anos, que já desenvolveram método, ou enfim, que se você perguntar qualquer coisa sobre aquele tema, é bem provável que ela vai saber te responder. O segundo grupo de pessoas, nós podemos chamá-los de influencers, talvez, mas são aquelas celebridades, aquelas pessoas que têm muitos seguidores, e que as pessoas seguem elas muito mais pelo lifestyle, por gostar da pessoa em si, e não necessariamente pelo conteúdo que ela posta. Mas é óbvio que ela pode também monetizar os seus canais de várias formas, criar cursos e vender os seus conhecimentos na internet, tudo é possível. E o terceiro grupo de pessoas são aquelas pessoas que desenvolveram o método, e o método foi o que ficou famoso, o método é o carro-chefe da pessoa, ou seja, ela é reconhecida através do método. O método vem primeiro e o expert vem depois, vocês conseguiram compreender? Entendido essas três partes, é que você vai começar a desenvolver todo o resto do processo. Ou seja, a partir daí você vai começar a ouvir a sua audiência, produzir conteúdo, tirar dúvidas das pessoas, e ficar sempre de olho, porque a sua audiência sabe quais são as dores, sabe o que elas precisam, e se você conseguir perceber isso, você pode desenvolver um método, ou alguma coisa que vai solucionar o problema dela. Um exemplo, a Kátia lá em 2015, quando ela começou, ela também estava bem perdida, porque ela como terapeuta tinha conhecimento em várias áreas e não sabia. Pô, vamos montar curso de ansiedade, vamos montar curso de propósito, enfim, né? Você tem uma gama gigante aí de conhecimento. Então, o que ela começou a pensar? Ela veio na história dela, ela começou a analisar o mercado, e ela percebeu que uma das grandes diferenças que ela tinha, é que ela tinha agenda lotada sempre. Nunca foi problema essa falta de clientes, e ela vivia super bem como terapeuta. E ela percebeu que outros terapeutas que ela conhecia não tinham uma agenda lotada, e tinham dificuldades de atrair clientes. Então, aí veio o momento eureca dela. Pô, por que eu não monto um curso e ajudo terapeutas a terem sucesso? E foi assim que ela desenvolveu o Top Terapeuta, e toda essa jornada aí de mais de 5, 6 anos de caminhada que trouxe ela até onde é que ela está hoje. E agora a gente vai falar sobre uma das coisas que as pessoas mais perguntam pra nós. Será que eu devo gravar um curso? Será que eu devo fazer e-book? Será que eu entrego mentoria? Como é que eu faço essas videoaulas? Meu, eu estou perdido. Como é que eu entrego esse conhecimento? E eu sempre digo que não existe uma resposta certa. Por mais que você queira ouvir, fulano, faça um e-book, fulano, grava aulas, não existe isso. Porque cada curso e cada audiência são diferentes. Ou seja, você tem que adaptar essas coisas. Se o seu conhecimento, ele for melhor entregue em forma de mentoria, e essa audiência quer a mentoria, então você cria a mentoria. Se o seu conhecimento, ele é melhor dividido em passo a passo, em aulas, em pequenas aulas que vão gerando um conhecimento ali, uma transformação no final, então você pode montar um curso. Ou se o seu conhecimento é melhor passado, tipo, numa aula, assim, de duas horas, um baulões, assim, que você pega um conhecimento, um conteúdo e destrincha ele, então você pode vender aulas. A questão toda é você conseguir compreender qual a melhor forma que você consegue ensinar as pessoas para gerar transformação, e também qual é a forma como os teus clientes, as pessoas que estão ali te acompanhando, querem receber esse conhecimento. E agora vamos para mais uma dúvida muito grande, né? Que é como que eu vendo esse curso? Como que eu vendo esse conhecimento? E aí, dentro da internet, a gente vai ter centenas de formas de vendas, milhares de gurus que desenvolveram a forma ultra, mestra, blaster, não sei o quê, de vendas que vai fazer você vender milhões todos os dias, e não, 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 vamos parar por aí, que não é assim que a gente acredita aqui. Eu tenho uma visão muito diferente, que é a visão da troca, ou seja, eu dou conteúdo de valor para as pessoas, e elas vão se transformando, elas vão mudando, e no momento que elas querem dar um passo além, no momento que elas querem algo a mais, elas vêm até mim e compram, e tá tudo bem, no seu momento, na sua hora, sem aquela coisa de, meu Deus, compra aqui, não sei o quê, não, é uma coisa mais tranquila. E se você tá começando agora nesse mundo, é o que eu te recomendo que você faça. Produza conteúdo e faça o simples, coloca lá o teu curso pra vender na Hotmart, cria algumas aulas, ou enfim, pega essas mentorias, desenvolve a melhor maneira de você atuar, e simplesmente vende pra quem estiver ali te acompanhando, pras poucas pessoas, você pode colocar um link na bio, link pra quem pedir no seu Instagram, ou enfim, começa pequeno, começa devagar, não quebre a cabeça com lista de e-mail, com um milhão de formas de lançar as coisas, de vender, se o produto tem que ser perpétuo, se tem que ser em turma, começa pelo mais simples, aquilo que você consegue desenvolver nessa semana, e já colocar a semana que vem no ar pra você vender. Com o tempo, com a experiência, você vai começar a analisar essas fórmulas de lançamento, esses métodos e tudo mais, e tudo isso vai começar a fazer sentido. Hoje, aqui na Kátia, a gente usa, assim, métodos de lançamento, e todas essas coisas que nos ajudam a desenvolver o nosso trabalho, porque nós já estamos num nível onde isso faz sentido. A Kátia, quando começou lá atrás, se eu não me engano, ela começou através de mentorias, ela, então, pegou ali umas 10 pessoas que ela viu, e foi desenvolvendo o curso com essas pessoas, vendo o que elas precisavam, vendo qual era a dúvida dessas pessoas, e com o tempo, lá na frente, depois ela começou a perceber algumas outras fórmulas de vendas, a gente já botou vários produtos no ar, então a gente já testou muita coisa, e escuta o que a gente está falando, começa pelo mais simples, bota lá uma página mesmo da Hotmart, ou qualquer outro sistema aí de vendas que você queira fazer, e começa pelo simples, com o tempo, com a estrutura, você vai melhorando, você vai aprendendo mais como é que funciona isso, e aí sim, esses métodos, esses cursos, essas fórmulas todas vão fazer muito sentido pra você. E pra finalizar aqui, eu quero te deixar uma pergunta, como você gostaria de ser reconhecido quando você morrer? Essa é uma boa pergunta pra te dar um norte sobre qual o seu posicionamento, e sobre o que você quer ajudar as pessoas aqui. Fico feliz de você ter visto o vídeo até o final, e se você quiser nos ajudar aí, é só você clicar no botão de curtir, e se inscrever no canal, pro YouTube mandar esse conteúdo pra mais pessoas, e assim te poder ajudar mais pessoas. Um abraço, e eu vejo você no próximo vídeo.